Bom dia, em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite realizado pelo Cielo e apresentar a minha satisfação por participar no programa de divulgação. Deste modo, venho apresentar o artigo intitulado Fatores de Risco do Comportamento Antisocial em Crianças, uma comparação entre rapazes e raparigas, sendo que foi elaborado por mim e pelas professoras doutoras Ana Cristina Neves e Sónia Caridade, sendo que foi elaborada no âmbito da minha dissertação de mestrado em Psicologia da Justiça. Em termos de objetivos, esta investigação prendeu caracterizar os fatores de risco para a ocorrência do comportamento antisocial, procurando assim perceber diferenças entre rapazes e raparigas, analisar a frequência dos fatores e níveis de risco das crianças identificadas com este comportamento e verificar se existe associação entre o sexo e idade, tipo de comportamento antisocial e os fatores e níveis de risco. Quando este tipo de comportamento surge em idades muito precoces, existe assim um maior risco para o desenvolvimento de comportamentos delinquentes e criminais na adolescência e na vida adulta, respectivamente, tanto ao nível da severidade como ao nível da frequência e duração. Esta evidência fundamenta desde logo a importância de uma avaliação e identificação precoces do risco para o comportamento antisocial, de forma assim a providenciar uma intervenção adequada e atempada. Assim, uma das principais motivações para a realização desta investigação centrou-se não só pela preocupação do aumento dos comportamentos antisociais adotados por crianças, mas também pelo facto de poder auxiliar as diversas entidades que trabalham com esta população na identificação, prevenção e intervenção do comportamento antisocial. Pois, e tendo em conta o contexto em que este estudo foi realizado, ainda existe uma falha a este nível, inclusive a indesistência de instrumentos que possibilitem esta recolha e análise desta problemática numa faixa etária tão precoce. Em termos de metodologia, este estudo é de índole quantitativo e de cariz exploratório, descritivo e correlacional, sendo que se recorreu a medidas de heterorrelato, bem como a técnica de consulta processual. Em termos de amostra, foram então analisados 85 processos de crianças, 65 referentes a rapazes e 20 referentes a raparigas, com idades compreendidas entre os 6 e os 11 anos, sinalizadas ao sistema de promoção e proteção devido à exibição de comportamentos antisociais. A recolha de dados foi então realizada com recurso à versão portuguesa do Early Assessment Risk List para rapazes e raparigas, que têm como objetivo auxiliar os profissionais a identificarem fatores de risco que contribuam para o desenvolvimento do comportamento antisocial no futuro e a planearem com maior precisão intervenções de modo a reduzir o risco de tais problemas, tendo por base as necessidades identificadas. Em termos de resultados, assim muito genericamente, de facto existiu diferenças entre sexos, sendo que os rapazes adotam comportamentos mais gravosos, que é o caso de adoção de violência física, apresentando assim um nível de risco elevado, ao invés das raparigas que adotam comportamentos menos gravosos, que é o caso do desrespeito, apresentando assim um nível de risco moderado. Em termos de faixas etárias, verificou-se que a faixa etária mais próxima da adolescência, dos 10 aos 11 anos, apresentaram fatores de risco associados à continuidade dos cuidadores, ao início das dificuldades comportamentais, à aceitabilidade e às capacidades de coping, estando então presentes nesta faixa etária, ao invés da faixa etária dos 6 aos 9 anos, que se encontraram ausentes. Para além destes resultados, os mesmos também contribuíram para a identificação de prioridades de intervenção, sugerindo que estas podem ser diferentes consoante o sexo, e demonstrou também a necessidade da existência de uma prevenção primária associada a esta problemática. Em termos de perspectivas futuras, sugere-se então o desenvolvimento de estudos longitudinais de perspectivos, e a realização de investigações que englobem diferentes faixas etárias, bem como também outro tipo de comportamentos violentos. E claro, o nosso maior objetivo será então dar continuidade a este mesmo estudo. Para concluir, e em nome de todas as autoras, gostaríamos de agradecer a oportunidade de publicação e divulgação do nosso estudo, bem como às entidades parceiras que contribuíram também para a realização do mesmo. Que são elas a Universidade de Fernando Pessoa, o Instituto Universitário Egas MIS, a comissão que participou connosco e que nos ajudou na recolha de dados, e claro, ao Instituto, a toda a equipa do Instituto de Desenvolvimento da Criança no Canadá, que é esta equipa responsável pelos primeiros estudos desta problemática e nesta faixa etária, bem como ao desenvolvimento dos instrumentos utilizados neste estudo. Muito obrigada!